CAPÍTULO 218, REVELANDO A SUA PROEZA TRADUÇÃO, GP REVISÃO, AZEL Uma aura formidável explodiu de repente na área, fazendo com que o ar circundante aparentemente se solidificasse. No entanto, a força destrutiva por trás da carga do rei jacaré-leopardo da névoa não diminuiu em nada. Enquanto isso, um brilho cruel e vicioso brilhava em suas pupilas vermelhas e ardentes. BUM BUM O chão tremeu, fazendo com que todos despertassem rapidamente de seu estupor. Quando se viraram para olhar o formidável rei jacaré-leopardo da névoa, os corações de todos bateu violentamente. Com uma mão agarrada em sua alabarda, Lindung apertou a outra mão em um punho, com uma cor bronze-verde rapidamente envolvendo os braços sob suas mangas e uma aura poderosa e arrepiante surgiu de dentro de seu corpo. Lindung ficou calmo enquanto olhava para a besta que estava crescendo rapidamente diante de seus olhos. Uma série de balas de canhão de ar voou para ele com um som de uivo penetrante. No entanto, quando elas estavam a vários metros de seu corpo, essas balas de canhão de ar detonaram antes de atingi-lo. Era como se houvesse uma barreira invisível protegendo Lindung. Rugido Os olhos do rei jacaré-leopardo da névoa estavam vermelhos quando se aproximavam dele. Evidentemente, a barreira invisível de Lindung não teria nenhum efeito significativo sobre a carga dele. Assim, o corpo do rei jacaré-leopardo da névoa nem sequer parou por um momento, já que ele rasgou diretamente a barreira. Imediatamente, Lindung sentiu um vento poderoso rugindo em sua direção. Em face de um ataque tão poderoso do rei jacaré-leopardo da névoa, Lindung não recuou. Em vez disso, de repente deu um passo à frente. No entanto, o fato mais surpreendente foi que, em vez de usar sua longa alabarda para se defender, usou seu punho e deu um soco feroz. Bang! Um soco explodiu com um eco profundo. Fracamente, podia-se ver um brilho dourado e bronze resplandecendo no punho. Em pensar que ele realmente está enfrentando a força do rei jacaré-leopardo da névoa com seu punho. Quando viram essa cena, todos os membros do dojo da águia marcial ficaram chocados. Afinal, mesmo alguém tão poderoso como Jiang Lei teve que emprestar a força de sua espada para se defender contra o rei jacaré-leopardo da névoa. Portanto, usar o punho de alguém para chocar de frente contra esses animais, naturalmente dotados de uma força semelhante a um deus, foi uma decisão extremamente insensata. Lindung ignorou as numerosas expressões chocadas. Enquanto isso, uma cor verde escuro brotou de seu braço inteiro, emitindo uma poderosa força que aumentava rapidamente. Clang! Em um instante, seu punho de bronze golpeou fortemente contra a cabeça do rei jacaré-leopardo da névoa, que era protegida por um couro grosso. Instantaneamente, o tempo parecia ter parado e uma poderosa onda de choque, visível a olho nu, imediatamente jorrou do seu ponto de contato. Bang! No chão, o solo subiu como vários dragões de lama, antes de explodir no meio do ar, transformando-se em pedaços de terra encharcada quando pousaram. Bang! A lama ergueu-se e dançou nos céus, quando a multidão ouviu repentinamente um rugido enfurecido. Se viraram para olhar, e suas púpilas imediatamente encolheram, enquanto as expressões chocadas surgiam em seus rostos. No local onde a lama caiu, o gigante rei jacaré-leopardo da névoa não explodiu Lindung como todos esperavam. Em vez disso, tinha sido forçado a recuar cerca de uma dúzia de metros por uma força formidável. À medida que seus cascos fizeram força para baixo, quatro marcas profundas foram deixadas para trás. Ele realmente desviou o rei jacaré-leopardo da névoa com um único soco. Todos do dojo da águia marcial involuntariamente engolirão sua saliva, antes de se virarem para olhar para Lindung, que tinha simplesmente recuando dois passos. Em seus corações, uma tempestade começou a surgir. Essa força formidável! Esse sujeito é realmente humano! Jean Chui, que estava por trás de Lindung, ficou igualmente sem palavras por essa cena. Devolvendo o renomado rei jacaré-leopardo da névoa com um único soco, mesmo Jiang Lei não conseguiu realizar tal façanha. Veja a pequena Inin e o resto! Deixe essa besta para mim! Enquanto a mente de Jean Chui estava no caos devido a essa cena, na frente dela, Lindung de repente massageou seus pulsos enquanto ele instruiu ela sem virar a cabeça. Você! Por favor tenha cuidado! Jean Chui abriu sua pequena boca vermelha e disse suavemente no final. Agora, ela finalmente entendeu que esse jovem, que ela pensava ser um fardo, realmente possuía uma força tão assustadora. Lindung riu antes de se virar rapidamente para enfrentar o rei jacaré-leopardo da névoa, cujos olhos estavam vermelhos. Esta besta era realmente bastante resistente. Rusnado! O rei jacaré-leopardo da névoa, que foi empurrado de volta pelo soco de Lindung, olhou maliciosamente para ele. De repente, um leve brilho vermelho apareceu em todo o seu corpo. Graças a esse brilho vermelho, alguns dos picos do seu corpo realmente começaram a se estender e a moldar-se em lâminas letais. O rei jacaré-leopardo da névoa atual era verdadeiramente uma máquina de matar. Depois que os picos se estenderam, o rei jacaré-leopardo da névoa atacou, enquanto se dirigia ferozmente para Lindung. Um cheiro de sangue foi em direção ao seu rosto, enquanto ele sentia uma aura extremamente opressiva. Enquanto olhava para o rei jacaré-leopardo da névoa que o estava atacando ferozmente, Lindung suspirou friamente. A ponta de seu pé bateu contra o chão, enquanto seu corpo flutuava. No meio do ar, a antiga alabarda em sua mão dançou de repente, produzindo ondulações de poderosas ondas de choque de poder yuã. Clang Clang O corpo do rei jacaré-leopardo da névoa era extremamente duro. Portanto, a maioria dos praticantes normais do estágio da criação da forma não conseguiu penetrar nas suas defesas. No entanto, era diferente para Lindung, que possuía a alabarda escamada ancestral sagrada. Com o poder de seu tesouro-alma intermediário, as formidáveis sombras de alabarda deixaram diretamente várias marcas de meio centímetro de profundidade na pele dura do rei jacaré-leopardo da névoa, mesmo fazendo com que o sangue vermelho escuro cesse de algumas dessas feridas. Alabarda escama de peixe Um peixe gigante sinistro varreu violentamente, juntamente com várias formidáveis sombras de alabarda, quando eles violentamente atingiram o corpo do rei jacaré-leopardo da névoa. Instantaneamente, o número de feridas em seu corpo aumentou visivelmente. A fera demoníaca, que parecia invencível para Jiang Shui e o resto, agora parecia estar em um estado extremamente triste nas mãos de Lindung. Rosnado Depois que foi fortuitamente espancado por Lindung, o rei jacaré-leopardo da névoa estava claramente indignado. Imediatamente, seu corpo começou a estremecer violentamente quando um brilho vermelho escuro surgiu de repente, e dezenas de picos explodiram abruptamente de seu corpo. A força resultante era extremamente formidável, e poderia até combinar com um tesouro-alma de baixo ranking. Evidentemente, o rei jacaré-leopardo da névoa começou a lutar desesperadamente. Palma subjugadora da plataforma dourada No entanto, diante do contra-ataque do rei jacaré-leopardo da névoa, Lindung riu internamente. Sua mão se fechou, uma vez que uma plataforma de ouro resplandecente se materializou imediatamente no ar, antes de girar e quebrar uma dúzia de picos. Então, sem perder força, o ataque bateu contra o corpo do rei jacaré-leopardo da névoa como uma pequena montanha. Bum bum bum! Sob os olhares atordoados da multidão, a plataforma dourada desceu com um estrondo. Sua formidável força causou diretamente a metade do gigantesco corpo do rei jacaré-leopardo da névoa para afundar na lama. Em face de um ataque tão poderoso, surgiram rachaduras na pele dura do rei jacaré-leopardo da névoa, enquanto o sangue fresco fluia. Rugido Rugido O rei jacaré-leopardo da névoa estava evidentemente um tanto atordoado por esse golpe, enquanto lutava freneticamente e rugia. O rugido do rei jacaré-leopardo da névoa claramente teve um enorme efeito estimulante sobre as outras bestas demoníacas. Imediatamente, seus ataques tornarão-se cada vez mais viciosos, enquanto se dirigiam para a frente com força. Isso causou a pressão sobre os membros do dojo da águia marcial. Na verdade, mesmo Jian Shui e o resto foram forçados a se juntar à briga e formar uma formação defensiva. Xiao Yan Quando viu essa situação, as sobrancelhas de Lin Dong franziram com força enquanto gritava. Rosnado Quando ouviu o comando de Lin Dong, Xiao Yan, que estava sendo carregado pela pequena Inin, de repente abriu os olhos e escapou facilmente dos braços da menina. Um forte brilho entrou em erupção, e sob os olhares chocados de Jian Shui e o resto, Xiao Yan transformou-se em sua forma de batalha. Com um rugido alto, ele se dirigiu para as bestas demoníacas. Um relâmpago cintilou e, a cauda de Pitou se bilou como um tigre dentro de um grupo de ovelhas, que parou as bestas demoníacas. Jian Shui e o resto olhavam para aquele gatinho que antes era recatado, que agora se transformara em uma fera ameaçadora e assustadora. As expressões faciais em seus rostos eram extremamente interessantes. Eles nunca haviam esperado que não só Lin Dong fosse poderoso, até mesmo seu animal de estimação também era uma existência terrível. Você morrerá! Uma luz dourada brilhava, quando uma plataforma dourada formada por poder Yuan, perseguiu continuamente o rei jacaré-leopardo da névoa com uma força aterrorizante, fazendo com que ele fugisse desesperadamente, uma visão extremamente triste. Rugido Depois de ter sido violentamente atingido várias vezes, mesmo com sua forte defesa, o rei jacaré-leopardo da névoa não poderia resistir mais. Instantaneamente, lançou um rugido irritado e desamparado, que depois correu. Quando o líder da bestas demoníacas fugiu, o resto das bestas demoníacas foram claramente desmoralizadas, e eles rapidamente se retiraram. Em poucos minutos, todas as bestas demoníacas tinham saído, e mesmo o outro rei jacaré-leopardo da névoa que estava lutando com Jiang Lei finalmente fugiu de má vontade, deixando para trás uma pilha de carcaças. Depois que as bestas demoníacas se espalharam, a pressão se dissipou instantaneamente e vários membros do dojo da águia marcial caíram no chão. Evidentemente, a intensa batalha esgotou muito a energia deles. Claro, enquanto eles estavam ofegantes, seus olhos se voltaram para olhar para o jovem, que lentamente flutuava no ar. Uma expressão febril estava queimando em seus olhos. Esta situação originalmente desesperada foi facilmente resolvida por Lindung, e o formidável rei jacaré-leopardo da névoa foi quase transformado em carne moída. Em contraste com a imagem aparentemente inofensiva de antes, sua imagem atual como um deus da batalha, o fez parecer um indivíduo totalmente diferente. Irmão Irmão Lindung, bravo! Jiang Lei manteve a espada na mão, enquanto olhava um pouco peculiarmente para Lindung. No momento, ele sabia que a força desse jovem ultrapassava mesmo a sua. Enquanto ele lutava amargamente contra o rei jacaré-leopardo da névoa anteriormente, Lindung já havia despachado facilmente o outro rei jacaré-leopardo da névoa e fez com que ele fugisse com medo. Isso mostrou a diferença entre os dois. As palavras não podem expressar nossa gratidão. Desta vez, nosso dojo da águia marcial tem uma dívida com você. No futuro, certamente o pagaremos. Olhando para a expressão solene de Jiang Lei, Lindung só podia sorrir enquanto ele acenava com a cabeça. A menos que fosse uma conjuntura verdadeiramente crítica, Lindung não queria revelar sua força. Afinal, sempre foi mais seguro deixar alguns atributos desconhecidos. Obrigado. Uma fragrância agradável entrou em seu nariz. Lindung inclinou a cabeça, enquanto via uma figura linda e fina, e a voz suave de Jiang Chu e flutuava gentilmente em seus ouvidos.